E agora vamos chamar o nosso divertidíssimo Edu Borges. Ele esteve em Guia de Pacobaíba, onde foi fundada a primeira estação ferroviária do Brasil. Lá foi realizado um casamento comunitário, onde até o prefeito de Magé se casou. Confiram agora! Primeira estação ferroviária do Brasil. Estou em Guia de Pacobaíba, Magé. E aqui vai rolar um casamento comunitário. São 50 casais. E se liga, até o prefeito da cidade vai casar aqui. Você vai conferir aqui com a gente. Beleza? Orquestras sonoros. Essa galera aqui é responsável por botar o som aí, fazer aquele som bacana no casamento comunitário. Falei mentira ou falei errado? Certíssimo. Orquestra sonora está aqui mais uma vez, como todos os outros comunitários também que nós fizemos. Você toca o quê? Violino. Não posso nem falar não, porque eu que pego na vara lá, sou trombone. Você que pega onde? Edu, sem brincadeira não é você, né? Eu fico muito feliz, porque a gente hoje não está só comemorando o casamento do prefeito, da primeira dama, mas Renato é igual um filho. E além disso, ele e a Lara, é a alegria dos outros casais, né? Muito importante a gente conseguir fazer isso, né, cara? Muito legal. E está calor, né? Tem água aí? Sim, tem água, muita água. E água aqui não falta, porque a hidratação aqui é número um. Me dá uma agulha aí, pô. Olha só, papai. Ó, o cinegrafista também. Dá um só para cada um. Qual o nome do casal? Leonardo e Larissa. Leonardo e Larissa. Parece que estão uma dupla sertaneja, né? Dois L. Fala aí um pouquinho da emoção de estar tendo essa oportunidade de casar em um casamento comunitário. Estão felizes? Muita coisa. A ansiedade está lá em cima, né? Nervosismo. Nervosismo. Quem enrolou quem aí? Ele. Aqui é a irmã do prefeito, Jamile Cosolino, vice-prefeita. Jamile, fala um pouquinho da emoção do casamento da Lara, do Renato. A gente está muito emocionado, né, Edu? Além de ser um casamento comunitário aqui em Vias de Paco Baíba, a gente está celebrando a união do Renato e da Lara. É um momento muito emocionante, especial para todos nós, para a nossa família. Então, eu quero desejar que a união deles seja muito abençoada por Deus e de todos os casais aqui também, gente. Valeu. Obrigado aí para atrapalhar. Obrigada. Casal, qual o nome do casal? Jean e Rúbia. Jean e Rúbia. Vai casando aqui no Guia de Paco Baíba. Estão animados? Muito. Bastante, cara. Muito sorrosos, muito nervosos. Muito. Você imagina se ele fala não, hein, Rúbia? Não é doida, não. A água está ali, é só empurrar isso. Estou aqui com o deputado federal, o doutor Luizinho, marcando presença aqui no casamento comunitário. E o Renato fala que você é irmão dele. Fala aí um pouquinho da emoção de estar presente. Foi uma emoção muito grande. Participar de mais um casamento comunitário aqui em Magé. E essa dádiva, que é participar do casamento do Renato e da Lara, duas pessoas muito especiais da minha vida. Renato tinha um amigo, um irmão. Tinha que estar aqui. Se eu estivesse em qualquer lugar do mundo, eu ia largar tudo para estar aqui prestigiando ele. Que Deus possa abençoar essa união de duas pessoas trabalhadoras, amigas e irmãs, que têm feito a diferença em Magé. Olha só que eu encontrei essa dupla. Eu quero saber, quem trouxe quem aqui? Eu que trouxe ele. E o Renato nos convidou, não é isso, padre? Ele que foi me receber lá. Você que atrasou para fazer a celebração? Não, não, não. Só vim aqui prestigiar mesmo. Nós tivemos há duas semanas atrás lá na igreja o casamento comunitário religioso. E alguns desses casais vieram hoje oficializar no tribunal civil o casamento deles também. Ah, isso aí trouxe presente, né? Trouxe, já entreguei ao prefeito já, já entreguei à primeira dama. Os casais estão todos ex-presenteados já. Você confirma essa mentira? Eu não cheguei agora, eu não vi presente ainda não. Olha só, mais um casal aqui, Sandra e Josué. Quem é Sandra e quem é Josué? Estou na dúvida. Eita! Por que resolveram casar? Não, a história é que ele foi meu primeiro namorado. E a gente se separou depois de 14 anos juntos e voltamos agora. 28 separados. Aí vamos casar de novo. 28, olha só que situação, Josué. Aí você está feliz. É muito. Eu perguntei, né? Aí você está feliz. Se ele não fala, hein? É. Ali ia ser baixo para ele. Ia mesmo. Ia jogar ele aqui. Olha só o que eu encontrei. Renato Cosolino, o sobrinho, casando o sobrinho. Renato Cosolino, é verdade? Não, casando o primo de segundo grau. E qual a bebida que a gente vai ter aqui hoje? Menos Coca-Cola. Pô, logo eu que vim com o boné da Coca-Cola? É, mas eu tenho um compromisso contigo. Então me fala. Nós vamos conversar sobre a fórmula da Coca-Cola. Você me pediu isso há três vezes. Vamos. Vamos lá no meu programa lá. A gente vai bater um bate-papo e vai saber que história é essa aí, na época que você era deputado federal, né? É verdade. Mas essa luta com relação à fórmula da Coca-Cola é muito embasada no Código de Defesa do Consumidor. O Renato só vacilou uma coisa. Pelo fato de ser prefeito, ele poderia ter cancelado o sol, na verdade. Não, não tem como cancelar o sol. Uma paisagem linda dessa. O calor faz parte. O calor humano. A amizade faz parte. Isso aqui é maravilhoso. A amizade faz parte.